A CRIMINOLOGIA Agora que terminou a última mesa, damos por encerrada a cobertura das 6ª Jornadas de Criminologia. Ao longo destes dois dias, foram vários os intervenientes que passaram pelo auditório principal da Universidade Fernando Pessoa e que contribuíram para a discussão de temas relacionados com a Criminologia Sem Fronteiras, Realidade Nacional e Internacional. Estes dois dias de trabalho se contaram uma vez mais com a organização do Núcleo de Criminologia da UFP. Em meu nome e de toda a equipa da Oficina de Televisão, resta-me agradecer por nos terem acompanhado. Até uma próxima oportunidade.